Com a proximidade dos meses mais quentes do ano e do Berreobró, a incidência de queimadas preocupa as autoridades de segurança pública e pensando nisso, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre o perigo das queimadas. Confira. A combinação de vegetação seca e fogo pode trazer sérios problemas. As queimadas trazem vários transtornos para a população e aumentam o número de atendimentos de ocorrências para os bombeiros e a Defesa Civil. A situação se agrava bastante com o clima seco tradicionalmente nesta época do ano no Piauí. Com a falta de chuvas e umidade baixa, o mato fica seco e propício a focos de incêndios. A Defesa Civil do Estado do Piauí hoje está realizando algumas acertativas juntamente com o Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí para promover a conscientização da população, tanto da zona rural quanto da zona urbana, sobre a questão das queimadas em terrenos baldios, áreas rurais ou até mesmo em áreas de proteção natural, de conservação, para que essa população evite o uso de queimadas nesse período mais seco, de baixa umidade, que interfere gradativamente na nossa saúde. Provocar incêndio é crime de acordo com a lei federal que trata sobre a legislação ambiental. Por isso, algumas orientações são fundamentais para evitar os incêndios, como, por exemplo, não jogar lixo e nem depositar entulhos às margens das rodovias, não jogar bituca de cigarro pela janela do veículo, evitar utilizar fogo para limpeza de terrenos e queima de lixo e, se avistar um foco de incêndio, avise os bombeiros através do número 193. É evitar que a população faça uso indiscriminado do fogo. Se for usar, tenha contato direto com a defesa civil do município, o corpo de bombeiro ou a defesa estadual, ou, às vezes, até o IBAMA, que pode orientar sobre o uso correto do manejo do fogo nessas propriedades. A grande maioria das queimadas são causadas por ações humanas. Uma simples queimada pode trazer sérias consequências, tanto para o meio ambiente, como para o bem-estar de quem está próximo, piorando, principalmente, a situação de pessoas com problemas respiratórios. Para o meio ambiente, provoca danos irreversíveis na questão do solo, na conservação, até mesmo para a falda e para a flora do local onde vai ser realizada a queimada. Para a população das regiões onde o fogo é afetado, pode agravar casos de problemas respiratórios, problemas cardíacos em crianças, adultos e jovens. Caso o seu município tenha defesa civil municipal, você pode entrar em contato diretamente, ou se pelo corpo de bombeiros, pelo 193, e também aos canais de comunicação oficiais da defesa civil estadual, do IBAMA e também da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.